É um prazer poder dizer que Jesus Cristo é o meu Deus Pois não fui eu quem lhe escolheu, mas foi ele quem me escolheu Pois é por isso que eu digo, hoje bem alto e repito Que eu sou feliz, servindo a Deus Pois é por isso que eu digo, hoje bem alto e repito Que eu sou feliz, servindo a Deus É um prazer poder dizer que eu sou filho de Deus Pois não fui eu quem lhe escolheu, mas foi ele quem me escolheu Pois é por isso que eu digo, hoje bem alto e repito Que eu sou feliz, servindo a Deus Pois é por isso que eu digo, hoje bem alto e repito Que eu sou feliz, servindo a Deus Servindo a Deus